Levar o Bolsonaro para depor, isso será bom ou ruim para a esquerda? Agora, vamos lá, eles estão dizendo que vão trazer o presidente Bolsonaro, várias matérias dizendo, a própria relatora falou que não, ela acha que o Bolsonaro deva vir, estão começando a falar isso. Só que, o que está na cabeça da esquerda agora é o seguinte, levar o Bolsonaro para depor, isso será bom ou ruim para a esquerda? Está entendendo o que está acontecendo agora? Eles falaram em levar o presidente, mas aí agora eles estão pensando, será se isso vai ser um tiro no pé? Será se levar o presidente Bolsonaro para depor, e isso vai passar em todas as televisões do Brasil inteiro, e Bolsonaro estará ali para falar ao povo, será se eles vão querer isso? Será se é uma estratégia boa para a esquerda? tentar levar o presidente Bolsonaro para ali? Então, é o que eles estão pensando agora, porque a esquerda não tem negócio de ética, a esquerda não tem ética, a esquerda não tem moral, a esquerda só tem uma coisa, é luta pelo poder. E, nesse momento, eles não querem saber se é ilegal, se é imoral, se é inético, antiético, não querem saber nada disso. O que eles querem saber é o seguinte, se eu levar o Bolsonaro para depor, o Bolsonaro estará presente, e eu vou assistir aquele dia, mano. Se Bolsonaro tiver, vou... Poxa, eu não vou nem trabalhar. Eu vou logo dizendo. Não vou nem trabalhar. Eu vou estar fazendo vídeo ao vivo naquele dia. Se Bolsonaro for, meu irmão, eu vou estar assistindo. Então, o que está passando na cabeça dele é o seguinte, o Brasil todo vai ver. Se a gente trouxer o Bolsonaro, isso vai dar mais ibope do que o final da Copa do Mundo. Vai todo mundo assistir. E o Bolsonaro, ele pode simplesmente dar um checkmate nessa CPI inteira. Entendeu? Então, eu fico pensando assim, será que eles têm coragem mesmo de levar o presidente Bolsonaro? Isso pode ser o maior tiro no pé da história da esquerda. Entendeu? Porque ele pode mostrar para todo mundo que realmente o que aconteceu. Ele pode mostrar isso para todo mundo. Então, a gente começa a pensar assim, e fala, pô, peraí, cara. Eu não sei se eles têm coragem, não. Eu acho que nesse momento eles tentaram. Jogaram lá. Mas agora a cúpula da maldade, eles estão reunidos e falando, mano, eu acho... Não sei se é uma boa ideia, não. Trazer o Bolsonaro de novo para o povo vê-lo. É isso que o povo quer. O povo quer o Bolsonaro. A gente vai trazer o povo para ver o Bolsonaro. Eu acho que isso vai ser um... Eles devem estar debatendo entre eles nesse momento. Entendeu? Eles estão debatendo entre eles nesse momento. Porque levar o Bolsonaro pode ser o maior tiro no pé da história que eles já tiveram. Então, eu acho que eles estão nesse momento tremendo. Então, nós precisamos entender que, cara, eu estava conversando com um cara, o famoso pessimista. O que mudou na sua cabeça? Por que você acha que o PT não quer essa CPMI? Por que você acha isso? Se o PT não quer essa CPMI, é porque tem algo muito bom para a direita. O PT não vai brigar contra algo que venha prejudicar a direita. Se o PT estava lutando contra essa CPMI, é porque o PT não quer que o povo veja o outro lado da moeda. E nós temos deputados como o Nicolas, que está fazendo um ótimo trabalho. Ele botou uns pontos ali sensacionais. Ele mostrou. A gente não vai proteger ninguém. Todos que foram os vândalos terão de ser presos. Se foi vândalo, não vai ser preso. A gente não está importando se vem A ou B. Nós queremos saber quem cometeu o crime. Isso sempre foi a posição da direita. A direita não passa pano. A direita busca a justiça. A gente luta pela justiça. A gente luta pela honestidade, integridade. Nós lutamos por isso. Então, se o cara é de direita ou de esquerda, o cara errou, ele tem que pagar pelos seus erros. Essa é a visão da direita. Só que, até o momento, quem está sendo atacado é a direita. A esquerda ninguém fala. Então, o que a Damares falou ali realmente abriu os olhos de todo mundo. que as televisões, os televisores estarão colocando isso. Então, você vê que a mídia começa a falar o nome dos deputados bolsonaristas, né? Porque a mídia ou elas escondiam ou denegriam imagens chamando de bolsonarista, golpista, algo assim. Não, a mídia já começa a colocar. Então, as coisas estão melhorando. A oposição está trabalhando. A CPMI está funcionando. Vamos entender. Uma vez por semana, a gente vai fazer os cortes da CPMI. Nós vamos estar na CPMI. Vamos estudar. A gente vai trabalhar. Vamos continuar acreditando. Não vamos cair nas narrativas. Nas narrativas que a própria esquerda, às vezes, joga para a direita para a gente escorregar na negatividade, no pessimismo. Vamos abrir a mente. Vamos abrir a mente. Mas, pé no chão. Não é acreditar no absurdo. Não é acreditar no absurdo. Vamos acreditar que pessoas serão inocentadas. Muita gente ali vai ser inocentada porque as pessoas estão ali e não fizeram nada. Várias das pessoas que ali estão, presas hoje, não estavam presentes. Cada pessoa tem que ser julgada individualmente. Entendeu? Por exemplo, vai ser mostrado para todo o povo brasileiro que ainda dorme as ações da Suprema Corte. Abusivas da Suprema Corte. Esses abusos da autoridade serão mostrados. Então, a gente precisa apoiar os nossos deputados, apoiar a direita, dar força para a direita e não cair nesse buraco da negatividade e pessimismo de que vai dar pizza, vai dar pizza. É importante que a gente acredite na vitória dessa CPMI e é importante que a gente tenha o pé no chão e entenda o que será o resultado dessa CPMI. É muito maior do que muitas pessoas pensam. Mudar a cabeça de milhões de pessoas. Imagina, milhões de pessoas mudarem a cabeça é muito mais importante do que uma prisão, por exemplo, de um dino. As pessoas não conseguem ver nisso porque ele está focado, a visão dele é bem pequena. A visão dele é o dino tem que ser preso. Se o dino não for preso, a CPMI vira pizza. Amigo, se o dino fosse preso, o que não vai ser, o Lula coloca outro no dia seguinte no lugar dele tão ruim quanto ele. Vocês têm que entender isso. Vocês têm que entender isso. Você acha que a esquerda está preocupada um com o outro? Não. Se o dino for preso, no dia seguinte ele coloca um no lugar do dino que é tão ruim quanto. Por exemplo, está se falando hoje que o Lula vai botar o seu advogado pessoal para o STF. Rapaz, o que está saindo era o advogado pessoal dele. Pelo amor de Deus, está trocando seis por meia dúzia. O cara que está saindo era o quê? Era um juiz advogado pessoal do Lula, cara. Está saindo um e está entrando o outro. É a mesma coisa. A pessoa... Não, mas se o dino for preso... Não, se o dino for preso, no dia seguinte ele botou um igual ou pior que ele. Então, o mais importante da CPMI é abrir os olhos de milhões de pessoas que não estão vendo. Milhares de pessoas que não estão vendo. Milhares. Isso é o mais importante. Isso é a visão. Cara, se o meu vizinho conseguisse ver que o Lula não presta, cara, é uma grande vitória. Imagina as 600 milhões, 60 milhões de pessoas. Porque nós temos ali, de acordo com eles, 60 milhões votaram para o Lula e 30, 35 simplesmente não foram votar, votaram em branco, abstenham, uma porrada de coisa. Cara, são quase 100 milhões de pessoas cegas. Cegas no Brasil. Se nós conseguirmos alcançar essas 100 milhões de pessoas e mostrar para eles o que realmente é o PT, é uma vitória muito maior do que prender um dino, cara. O dinossauro vai preso e entra outro. Entendeu? Entra outro. Cara, o pessoal, às vezes eu fico pensando assim, o que você acha que vai acontecer se o dinossauro for preso? Vai entrar alguém bom? Vai entrar alguém bom. É sério. O Lula vai escolher alguém muito bom para ficar no lugar dele. Rapaz! Então, o mais importante é abrir a mesa de milhões de pessoas e não prender o dino. Bota isso na sua cabeça, tá bom? Mas eu sei que dá avios, dá imediatismo, aprendeu o dino, José Pedro, uau! Todo mundo gosta disso. Mas isso não traz nenhum resultado verdadeiro para a gente. O que traz resultado dessa CPMI vai ser possível eu e você juntos mostrar para o Brasil inteiro, através de televisão, vídeos, WhatsApp, tudo quanto é lugar, quem realmente é esse governo. Tá bom? e a gente tem que ficar pensando agora. Será se eles têm coragem de levar o Bolsonaro? Eu acho que os conservadores estão dizendo por favor, chama o Bolsonaro. Eu acho que vai chegar o ponto que vão pedir para os conservadores chamar o Bolsonaro. O tiro no pé vai ser tão grande, vai ser tiro de bomba atômica no pé. Bum! Vai ser tipo vai trazer o Bolsonaro para 60, 100 milhões de pessoas assistir? Cuidado! Cuidado! Então, eu acho que o próprio conservador deseja agora que o Bolsonaro venha. É uma coisa inacreditável. Tá bom, galera. Deus abençoe todos vocês aí que vocês têm um dia maravilhoso. Obrigado aí o pessoal que está doando o Pix para a gente. E como eu falei para você, nós fizemos um desafio, são uma semana inteira fazendo três lives por dia até o domingo. Graças a Deus a gente tem aí eu nem sei que dia é hoje. Hoje é o quê? Hoje é quinta? Não, hoje é sexta. Então, nós temos aí... Fala, meus queridos, é sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos ao 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às quatro horas da tarde. E no Vida Gringa, aqui nesse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela, você pode nos ajudar e compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também, tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço.